E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, questão nova, aula nova, você vai receber uma notificação e vai ficar sabendo e vai poder acompanhar e estudar nesse ano aí, certo? Que está começando o ano. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Essa questão tem figura, então ainda não dá para deixar a figura na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então você pode acompanhar no blog. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Antes de ler o enunciado, eu sempre falo, dá uma olhada na figura, vê o que a gente tem para a gente entender isso aqui. Então vamos aqui. A gente tem um quadrilátero, eu não sei se é um quadrado, eu não sei se é um retângulo, não sei. Vamos olhar aqui, quatro lados, quadrilátero, ele está dividido em dois, não dá para dizer que esse lado é maior que esse. Aqui é x, aqui é y, esse lado vale 0,8x, quer dizer que esse lado é diferente desse, então a figura ABCD é um retângulo. Disso aqui a gente não consegue fazer muita coisa, a gente só analisou. Agora vamos ver o enunciado que ele vai passar mais dados para a gente. Uma incorporadora comprou um terreno retangular R, então isso aqui é retangular, isso aqui R, anexo a um terreno quadrado. Então, se isso aqui é um quadrado, quer dizer que aqui, esse lado aqui é 0,8x e esse lado também é 0,8x. E aqui em cima também 0,8x, porque ele diz que esse Q é um quadrado, que já possuía formando, então a incorporadora já possuía formando um terreno retangular ABCD. Então, ABCD é retangular, conforme mostra a figura, cujas dimensões indicadas estão em metros. Beleza, vamos continuar. Então, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um retângulo. Se a área do terreno ABCD é de 1.280 metros quadrados, então eu vou colocar aqui a área ABCD. Então, y dividido por 0,8x é igual a... Então, ele quer isso daqui. Isso aqui é a pergunta do nosso problema. Então, vamos ficar de olho nisso. Para a gente encontrar o valor disso daqui, a gente vai precisar de y e depois de x e fazer as continhas aqui. Então, vamos ver o que a gente tem aqui e o que ele deu para a gente fazer conta. Se você tem dúvida em geometria básica, nessa parte de matemática, dá uma olhada nessa aula. Tem uma aula legal que você consegue tirar algumas dúvidas de geometria básica, certo? Vamos resolver aqui. Para a gente encontrar o valor de x e o valor de y, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos ver aqui que a gente tem esse retângulo, o maior, o ABCD, ele é essa área aqui. Se a gente pegar esse lado aqui vezes esse lado aqui, é a área total disso daqui, que é esse valor aqui. Então, vamos fazer x vezes 0,8x igual a 1.280. Opa, por que eu coloquei a vírgula aqui? Agora, vamos fazer as contas. x vezes 0,8x vai dar 0,8x² igual a 1.280. Esse 0,8 que está multiplicando aqui vai passar dividindo. x² é igual a 1.280 dividido por 0,8. x², 1.280 dividido por 0,8 vai dar 1.600. Esse quadrado a gente vai passar como raiz quadrada. Vou passar aqui para o canto. x é igual a 1.600, a raiz quadrada de 1.600. Para a gente fazer isso, a raiz quadrada de 1.600 é 40. Agora, a gente tem que encontrar o valor de y e o y está aqui em cima. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Ele disse que esse lado é 0,8x. Esse lado, 0,8x, porque aqui é um quadrado, aqui também. Então, vamos ver quanto que vale esse 0,8x baseado que x é 40. Então, 0,8 vezes 40 é 32. Então, onde tem 0,8, vamos pôr 32. Então, 32 é aqui, 32 é esse cara aqui. Esse x aqui é 40, todo esse pedaço aqui. Aqui é 32, aqui é 32. E esse y aqui, dá uma olhada aqui, que essa reta aqui é paralela a essa e tem o mesmo comprimento. Então, se esse pedacinho é 32 e o total é 40, 32 menos 40 vai faltar 8. 8 mais 32, 40. E acabou de sair o y. E ele quer exatamente essa conta aqui. Então, vamos fazer y, que é 8, dividido por 0,8 vezes x. 0,8 vezes x, que x é o nosso 40 aqui, é 32. Pronto, ele quer exatamente isso. Aqui já é a resposta do problema, mas não está desse jeito. Então, vamos simplificar aqui em cima e aqui embaixo. Por 8. 8 dividido por 8 vai dar 1, 32 dividido por 8 vai dar 4. 1 quarto, se a gente fizer a divisão, vai dar 0,25. E aí sim, a gente encontrou o valor da questão. 0,25 está na alternativa B. E aí, entendeu essa questão? Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. O segredo da questão é entender o que ele deu com a figura e fazendo as contas com calma com os conceitos de geometria. Dá uma olhada na aula que eu indiquei. Que está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau.